Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos, se você é novo, tá chegando agora, já vou te convidar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixe seu like que ele é importantíssimo, fico muito grata a todos vocês que contribuem de alguma forma e fiquem super à vontade pra deixar o comentário de vocês, certo? Deixar aí os testemunhos, as histórias de vocês. Nós temos aqui no canal também o envio do reiki, tá? 100% gratuito e feita todas as noites para as pessoas e para os bichinhos de estimação. Quer participar? Somente duas informações, pessoal, nome completo e data de nascimento. Não quer colocar o teu nome, coloca as iniciais do teu nome mais a data de nascimento, tá bom? Bichinho de estimação, nome e espécie, mais nada. Nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, uma tartaruga, tá? Deixo essas informações que todas as noites vocês recebem a energia de cura do reiki. Deixo sempre nos comentários, tá? E na descrição do vídeo o link para a área de membros. Quem é membro recebe toda sexta-feira os vídeos, tá? Opa! Quem é membro recebe toda sexta-feira o envio do reiki para a sua casa, para o seu lar, tá? Para limpar, para harmonizar, para proteger, né? Para ajudar, harmonizar as relações, ajuda a trazer uma energia melhor, uma energia mais limpa, dá mais ânimo, inclusive. Então, quem é membro toda sexta-feira recebe, certo? Tem benefícios especiais, tá? E os membros agora, a maioria dos vídeos ou alguns deles, não sei ainda como eu vou conduzir isso, mas a grande maioria dos vídeos, os membros vão ter acesso primeiro, tá? Antes de todo o público, né? Os vídeos vão para todo mundo, mas também vão ter, quem é membro vai poder assistir as leituras primeiro, tá bom? E o site, tá? O site também está sempre na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então, quem quiser passar por atendimento, né? Entra lá que está tudo explicadinho, tá bom? Vamos, então, a nossa leitura aqui, leitura de preto velho, tá? Pai João e vovó cambinda, vamos ver o que eles trazem para vocês hoje, qual que é o recado que eles querem passar. Duas opções, a primeira, um quartzo azul, uma ponta de quartzo azul. E a segunda, uma ponta de quartzo rosa. Então, façam as suas escolhas, fiquem aí super à vontade, tá bom? Eu vou dar início aqui. Quem escolheu a ponta de quartzo azul, salve os nossos tão amados pretos velhos, adorei as almas, salve a corrente dos pretos velhos, saravá os pretos velhos, salve o Pai João, salve vovó cambinda, o que que vem na opção número um, qual que é o recado que eles querem trazer para vocês? Vamos ver. Vamos lá. Olha, preto velho está falando de uma mudança bem importante, vibracional, tá? Preto velho traz opção número um, vocês entrando, né, vocês conseguindo se direcionar para um momento muito positivo. Eles falam, né, já abre o jogo aqui pedindo para que vocês cuidem de vocês mesmos e cuidem das próprias coisas, dos próprios interesses, tá? Preto velho fala, vocês estão no momento, os próximos dias aí, principalmente para decisões importantes, intuições, né, situações aí que precisam de bastante intuição, que precisam de bastante direcionamento, né, clareza também. Preto velho fala para vocês, guiem-se pela espiritualidade, tá? Eles vêm reforçando muito, pessoal, a ideia de vocês acreditarem em si, tá? Acreditem em vocês, não ficarem acreditando no outro, porque normalmente, né, infelizmente, normalmente o outro sempre vai desmerecer, né, o outro sempre vai colocar algum, vai criticar de alguma forma, vai colocar algum defeito. Então, acredite em vocês, certo? Preto velho fala de um momento importante, né, de regeneração. Por isso, eles trazem esse momento, esse momento tão positivo na vibração de vocês, na energia, e para muitos, talvez, até uma grande renovação no campo espiritual. Então, eles já abrem essa opção, aqui a opção número um, com uma grande mudança, né, uma energia bem diferente. Quem está buscando um rumo diferente na vida, né, ou quem está buscando um rumo, né, encontrar um rumo mesmo, né, sem estar, sem ser alguma coisa diferente, está perdido, não sabe o que fazer da vida ainda, não encontrou, né, o seu próprio caminho. Preto velho fala que vocês vão encontrar, tá? Então, quando a gente fala de paciência, é muito importante ter a paciência. Eu sempre falo para vocês, a paciência não é ficar esperando as coisas acontecerem. A gente vai fazendo as coisas do dia a dia, vai fazendo o que precisa ser feito, mas entender que tudo tem um tempo para acontecer, tá? E é isso que eles trazem aqui, certo? Eles trazem para vocês, mediunidade muito forte, né, por isso, espiritualmente falando, isso está muito bonito, né, a conexão está muito forte. Então, a questão da espiritualidade, da mediunidade, das intuições, das sensações que o plano espiritual manda para vocês, quem tem visão, quem tem evidência também, está muito forte isso daqui. O que eles deixam de recado aqui, eles falam para vocês o seguinte, momento ímpar, momento muito especial para vocês curarem situações com pessoas, tá? Então, resolver os problemas. E quando a gente fala em resolver, não necessariamente, né, você precisa sentar com a outra pessoa, se puder fazer isso, maravilhoso. Mas assim, não necessariamente resolver diretamente com a pessoa, né, às vezes você resolve com você e está tudo certo, tá? Então, a cura é feita em você, não é feito no outro, a gente não tem a possibilidade de curar a outra pessoa. A outra pessoa vai se curar se ela quiser, tá bom? Vamos ver o que mais. É, e aqui eles reforçam, tá? A ideia de vocês darem bastante atenção, pessoal, aos sentimentos de vocês, é tirar esses sentimentos repetitivos mesmo, né, tirar esses sentimentos sombrios, isso é muito importante, eles pedem que vocês se abram para isso, né, aceitem, aqui é como curar um vício, né, não é fácil, claro, mas eles pedem para vocês, aceitem, né, aceitem o que a espiritualidade está oferecendo para vocês. Eles também falam aqui, né, ainda no baralho dos pretos velhos ali, assim, é como se você estivesse num momento muito bom para trabalhar com cura com a água, né, já ensinei para vocês aqui, não está legal, né, às vezes está com uma sensação estranha, está num lugar onde não dá para fazer praticamente nada, a gente pega um copinho de água, pode ser de plástico, inclusive, às vezes você está trabalhando, não tem um copinho de vidro, pega um copo de plástico, coloca a tua mão em cima e abençoa aquela água, pede para os pretos velhos colocarem um fluido curativo ali para vocês. Vocês podem fazer isso também, às vezes tem pessoas que não podem tomar banho de ervas, né, tem gente que é por conta de família, enfim, né, gente, peguem um pouco de água, enchem um balde, né, um recipiente até um pouquinho menor, façam uma pequena oração, né, peçam ali para que os pretos velhos coloquem o fluido que é necessário para vocês ali, eu preciso de um banho de cura, eu preciso de um banho para facilitar os meus caminhos, né, eu preciso de um banho para limpar essas emoções negativas aqui, então pede para os pretos velhos que eu tenho certeza que nessa impossibilidade de usar uma erva, de usar uma vela, usar uma defumação, vocês conseguem abençoar, a água é uma coisa muito poderosa, né, sempre muito poderosa, então trabalhem dessa forma, claro, gente, né, quem pode usar as ervas, usem, sem dúvida, isso é para quem não pode, de jeito nenhum, tá, e a questão da água, do copinho de água, abençoa aquela água, pede para que coloque os fluidos curativos ali, e bebam aquela água, certo, então, trabalhem isso, vamos ver o que mais que o Preto Velho traz para vocês, o Preto Velho fala de muita gente aqui aprendendo a não ter atitudes, tá, guiadas pelo emocional, né, aquelas atitudes impensadas, aquele rompante, aquela palavra que você fala no calor do momento, no calor da emoção, isso é muito ruim, né, ele fala muita gente aprendendo tudo isso, olha, ele traz alguma, eles trazem, né, alguma negatividade sendo cortada da vida de vocês, nossa, maravilhoso, tá, e sendo cortada pela raiz, eu acredito que muitas pessoas estão tomando as próprias atitudes aí, né, então assim, tem uma pessoa que você sabe que não agrega nada, pelo contrário, só suga, você está tirando essa pessoa da sua vida, tá, tem uma pessoa que vai na tua casa só para se aproveitar, só para fofocar, né, aquela energia que a gente já sabe, preto velho fala que vocês estão entendendo, estão realmente abrindo os olhos, né, quem sim e quem não, tá, e o que que acontece, isso traz um reequilíbrio para a tua vida, traz uma reorganização, muita gente, às vezes, vibra, nesses sentimentos mais negativos, por conta da, do contato com as outras pessoas, né, quando a gente reclama, por que que a gente fala para não ficar reclamando, não ficar, praguejando tanto, porque vocês sabem, né, isso pode acabar atraindo o espírito obsessor, a gente acha que só os outros que mandam, que a gente pega o espírito obsessor em algum lugar espírita, espiritual, na verdade, né, num cemitério, numa igreja, num terreiro, mas não, né, é a questão de baixar a vibração, né, baixou a vibração, o espírito cola ali, então, por isso que eu bato tanto nessa tecla, parem de reclamar, né, pai, a minha vida não funciona, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, gente, para tudo tem que ter um jeito, tem um jeito, né, só não tem jeito para a morte, então, é isso que o preto velho vem falando para vocês, ai, a minha vida é difícil, a minha família, o meu marido, o meu filho, a minha mulher, a minha sogra, o meu sogro, é a velha história, né, a gente tem opções na vida, por mais difíceis que elas sejam, tem escolhas aqui, preto velho fala, talvez seja na hora de você, esteja na hora de você fazer escolhas por você, pode ser difícil no início, pode, mas no final, garanto vocês que, quando a gente tem os resultados, né, quando a gente viu quanto cresceu, independente da idade que vocês tenham, isso é gratificante, isso vale uma vida toda, tá bom, então, preto velho fala, tá, desse mal sendo cortado, e acredito muito que é pela ação de vocês, você pode falar, mas minha casa está pesada, então, hora de limpar, as coisas não fluem aqui dentro, hora de limpar, tá, para readquirir esse, esse equilíbrio, e eu acredito que muitas pessoas já estão nesse caminho da limpeza, a propósito, eu vou deixar no final do vídeo, tá, uma limpezinha com sal aí, que eu até mencionei no vídeo de ontem, eu vou deixar para ficar separado para vocês, quando precisarem, né, voltem no vídeo e vejam como, como é feito, tá bom, então, é isso, tá, pessoal, preto velho também traz aqui, gente, um reequilíbrio, né, principalmente financeiro, e um reequilíbrio das relações, relações familiares, as pessoas que convivem com você, então, pode ser, né, que esteja tudo desequilibrado aí, as pessoas não estão se entendendo, tem muita briga dentro da tua casa, então, o preto velho fala que as coisas vão começar a melhorar, tá, eles falam muito para vocês, assim, seguir a intuição, e quando eu falo seguir a intuição, gente, é coisas, às vezes, de segundo, tá, você está passando, você está fazendo alguma coisa, você fala, vem um pensamento muito rápido, não é um pensamento, é uma intuição, tá, então, sei lá, você está lá lavando louça, daí vem aquela, vem na tua cabeça, acende uma vela, né, e faça um pedido, sei lá, para os pretos velhos, vai lá e faz na hora, não deixa para depois, porque a gente esquece, tá, espiritualidade, se conectando com vocês, tá bom, mas está muito legal aqui, opa, voou, hein, está muito legal aqui, porque tem um reequilíbrio mesmo, tá, reequilíbrio familiar, reequilíbrio da energia da tua casa, se você mora sozinho também, você vai sentir uma paz, tá, uma paz diferente, uma energia diferente, tá bom, eles falam para vocês tomarem um pouquinho de atenção, tá, é, aqui, pode ser pessoas pedindo dinheiro, mas tem a ver com papéis importantes, e papéis que, talvez estejam muito enrolados, né, pode ser coisas de bens materiais, a gente tem questão financeira aqui envolvida, então, pode ser aquisição de um bem material, né, então, prestem atenção, tem alguma coisa que não está muito bem esclarecida, tá, eu não estou falando para vocês negarem essa situação, esse negócio, mas, vão investigar, tem alguma coisa aí que talvez precise ser reorganizada, precise ser entendida de melhor forma, tá bom, vamos ver o que mais, e aqui para variar, tá, Preto Velho está falando para vocês assim, abre o teu olho, porque assim, dentro de no máximo, gente, no máximo sete dias, vocês vão receber uma mensagem de uma pessoa que é assim, o que eu posso falar, extremamente dissimulada, tá, uma pessoa que sempre age pela vaidade, uma pessoa extremamente invejosa, essa pessoa vai te pedir dinheiro, ou vai te pedir alguma coisa, alguma coisa que é importante para você emprestar, sei lá, me empresta teu carro, me empresta, você tem uma casa, um sítio, me empresta, tá, vocês já sabem a resposta, certo, alguém se aproveitando aqui, de algo financeiro, tentando se aproveitar, tá, então, prestem atenção, vamos ver o que mais, gente, quem for fazer, tá, é, viagens longas, certo, e a gente pode considerar isso dentro do nosso país, aqui do Brasil, porque o Brasil é gigantesco, tá, preto velho está pedindo que vocês cuidem bastante, então, cuida dos pertences, dos bens, né, mala, essas coisas todas, tá, aqui pede um reforcinho, gente, um reforcinho, das proteções quando vocês forem viajar, tá, nem que vocês coloquem um patuazinho, um elemento de proteção dentro das malas, certo, rezem, quem tem aí, algum tipo de elemento de proteção, sei lá, um terço, um cristal, né, um patuá, alguma coisa nesse sentido, carreguem com vocês, é, aqui tem viagens que podem dar problema, tá, e são viagens longas, eu tenho muito a sensação de pessoas tendo problemas até em retorno, é, é, viajei, sei lá, né, moro no sul, fui para o norte, pode dar algum problema, uma viagem internacional também, pode dar algum problema, tenho a sensação de perda, né, perda aqui de mala, essas coisas, alguma coisa que gera um desgaste muito grande para vocês, então, Preto Velho está falando isso, tá, e quem está planejando, é, grandes, mas grandes mudanças de vida mesmo, e o negócio está meio estranho, né, parece que fica naquele vai, não vai, Preto Velho também fala para vocês, acalma o teu coração, e se entrega em oração, certo, conte com o auxílio da espiritualidade, né, reforça aí, aliás, usa essa fé tão forte que você tem, porque as coisas vão se resolver, tá bom? Vamos ver o que mais. É, tem, assim, tem superação, tá, nessa questão das viagens aqui, tem resolução, mas tem todo esse estresse, né, por isso que eles estão alertando para que vocês tenham cuidado extra, tá bom? Preto Velho, fala de vocês aqui, ainda assim, né, com alguns, lógico, né, a vida não dá para ser um marzinho de rosas, sem espinhos, né, infelizmente, mas ainda assim, com esses percalços que aparecem aqui no meio do caminho, eles falam de um momento de boa sorte, um momento de iluminação, tá, tá muito espiritualizado esse jogo aqui deles, tá muito voltado para espiritualidade, a espiritualidade vai trazer um movimento diferente na tua vida, alguma coisa que tira você do lugar comum, algum tipo de recompensa, inclusive, alguma coisa que, é, pode ser uma bonificação, né, pode ser uma melhoria no emprego, mas, eu tenho a sensação que não é só voltada ao profissional, tá, é algo que, que mexe bastante com vocês, tem bastante felicidade aqui, tem gente esperando resposta espiritual, né, pediu essa, essa orientação, eles falam que também essa resposta vai chegar e não vai demorar, tá bom? Tem uma espécie de vitória que a gente pode considerar, tem uma conquista, alguma coisa que se concretiza, após um período bem complicado, após um período bem difícil, mas, eles falam que as novidades vão chegar, as boas notícias estão chegando, tá, as notícias positivas aí, por isso que eles falam para vocês, não percam a fé de forma nenhuma, é muito importante, tá bom? Vamos ver o que mais. Olha, eles estão pedindo para vocês se dedicarem algum tempo, tá, do dia, da semana, do mês de vocês, algum ritual diferenciado, certo? Então, algo, né, a gente falando isso de forma espiritual, espiritual, falei para vocês que o jogo está totalmente voltado para a espiritualidade, e aqui está. Ele fala que vocês precisam buscar esse momento de paz, até de interiorização, mas sabe trabalhar a própria magia? Eles pedem que vocês dediquem um tempo, tá, do dia de vocês, eu falaria da semana de vocês, né, para os trabalhos espirituais, então, é o que eu falo, cada um vai entender isso de, vai trabalhar isso da forma que for, mais conveniente, eu posso trabalhar com uma vela, preto velho, e com café, tá, mas, é mais ou menos como se vocês tivessem que ter uma frequência, uma disciplina, ah, eu vou trabalhar com o Exu e Pombagira, eu quero fazer um padê, faça isso uma vez por semana, tá, tem essa frequência, é isso que eles estão falando, é o compromisso que vocês precisam assumir, e é um tempo que vocês têm para vocês, né, então, é aquela história, agora o momento é meu, ninguém me procura, porque eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha espiritualidade, tá, eles pedem que vocês sigam por esse caminho, e quem, tem alguém aqui também, que está buscando assim, eu não vou falar de caminhos fechados, mas está buscando um, como a gente viu lá em cima, né, encontrar um rumo na vida, gente, faça algum tipo de ritual, algum tipo de magia, alguma coisa que seja semanal para vocês, é, legal uma vez por semana, né, eu particularmente gosto bastante disso, mas se dediquem a isso, não esqueçam, façam um compromisso, é um compromisso com vocês, claro que um compromisso com a espiritualidade, mas é mais com vocês, de ter essa frequência, tá, encontrar esse novo rumo, abrir uma nova porta, independente da área da tua vida, tá bom, então, eles pedem dedicação, certo, vamos ver o que mais, tem algumas pessoas aqui, claro que é um grupo muito menor, o problema é família, né gente, família encrenca aqui com, a vida espiritual de vocês, mas tem algum grupo menor aqui, que vai se dedicar de forma mais intensa, a entender mais, né, os elementos de qualquer tipo de magia, né, lógico que a magia que agrega, a magia que leva para a evolução, uma magia que vem ali, como uma ajuda, né, como talvez até um acelerador dos acontecimentos, uma abertura de novas portas, como nós vimos ali, tá, tem gente que vai se aprofundar muito mais nisso, e quando eu falo magia, não vamos deixar fechado só para magia, mas a gente pode falar de todas as técnicas que facilitam a nossa vida aqui, então limpezas, sei lá, o reiki, né, que nem a nossa mesa radiônica aqui, tá, então dedicação a isso é muito importante, eles falam do problema, né, família bota problema aqui, né, família coloca algum tipo de empecilho, né, família às vezes não quer que vocês sigam por esse caminho, porque eles acham que não é o caminho para vocês, é um caminho errado, tá, mas eles falam mesmo assim, sigam, tá, façam o que vocês precisam fazer, porque vocês vão achar uma forma de conduzir, de contornar essa situação, né, a família de alguma forma tem que aceitar isso, tá, para algumas pessoas, preto velho vem falando assim, ó, parentes, tal, é um pequeno sinal de alerta aqui para vocês não falarem demais, tá, às vezes recua um pouquinho, mantenha sigilo, tá, e outro ponto importante, controlar a ansiedade aqui, certo, se estão buscando alguma resposta muito importante, ela vai chegar, mas a gente sabe que a ansiedade, ela acaba, às vezes, dando uma atrapalhada, tá bom, então, se controla aqui, as coisas vão dar certo, vamos ver o que mais, nossa gente, aqui para mim, claramente, é uma cura, tá, alguém trabalhando fortemente com a espiritualidade, para a cura, cura física, sim, né, preto velho, confirma isso, preto velho traz para vocês, aqui também, é como se vocês, né, fizessem aquela, aquela aliança com a prosperidade, as coisas começam a fluir, né, as coisas começam a caminhar, a crescer, momentos de abundância, mesmo chegando na vida de vocês, e isso é como se não tivesse retorno, né, é, daqui para cima e daqui para frente, vocês não, não, não retornam mais, tá, é como se esses momentos de, mais escassez, né, que todo mundo passou, muitas pessoas passaram, momento de falta, isso não faz mais, parte da sua vida, e preto velho fala, assuma isso, integre isso no seu ser, né, fale para você que, você agora é próspero, tira as palavras negativas, né, já falei ali em cima, para tomar cuidado com a reclamação, então tira isso, tá bom, eles falam aqui, né, de muita gente, entendendo as questões, tá, de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, né, às vezes de curar, se curar, lógico, a gente nunca, nunca, nunca vai excluir a ajuda dos nossos médicos daqui da terra, mas assim, converse com as tuas células, tô com um problema, conversa com as tuas células, né, para se curar, tá, façam orações de cura, peçam ajuda, mas do coração, gente, né, façam as meditações, façam as mesas, a gente tem tantas mesas aqui no canal, que podem ajudar, coloquem o nome de vocês no reiki, né, e estejam abertos, eu sempre falo receptivos, né, entendendo que isso é uma ferramenta, na verdade, quem se cura são vocês, né, ninguém cura ninguém, aqui ninguém muda a vida de ninguém, a gente dá ferramentas para vocês seguirem por outros caminhos, quem toma atitude é vocês, isso precisa ficar muito claro, tá bom? E de certa forma, tá, a gente tem essa aliança aqui com a abundância, alguma coisa que dificilmente é desfeita, claro, né, que tem que cuidar, mas, Preto Velho traz abundância, tá, traz a prosperidade, traz o progresso na vida de vocês, eles falam, de manter bastante o equilíbrio aqui, pra mim, eles vêm muito, na intenção de manter o equilíbrio mental, gente, o psicológico de vocês, né, a cabeça manda muito no nosso corpo, então, tentem manter a cabeça mais no lugar, né, controlar esse estresse, tá, olha, as coisas vão acontecer, certo, é, acontecimentos felizes chegando, gente, chegando rápido, tem gente que vai ter uma boa notícia amanhã, ou depois de amanhã, certo, tem espiritualidade novamente forte aqui, é, os protetores, os guardiões aí, é, espirituais muito próximos, tá, mas, eles trazem aqui, alguma comunicação, né, aqui a gente tem duas cartas, que falam de boas notícias, chegando alguma coisa aqui, até coloca mais tranquilidade aqui no teu coração, tá bom, então, fiquem tranquilos, porque o que vocês precisam, vocês vão receber, tá, bons momentos chegando aqui, momentos mais tranquilos mesmo, né, um pouquinho mais de paz, vocês vão viver aí nos próximos dias, tá bom, gente, certo, certo, então, esse foi o recado aqui, da opção número 1, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, a gente já retorna aqui para a opção número 2, opção número 2, quem escolheu aqui a ponta de quarto, rosa, mensagem dos pretos velhos, vamos ver o que vem para vocês, adorei as almas, saravá os pretos velhos, salve pai João, salve vovó cambinda, vamos ver o que eles trazem aqui, qual que é o recado da opção número 2, vamos lá, vamos ver o que que preto velho traz para vocês, oba, nossa, já começou com um momento de bastante sorte, tá, principalmente aqui na energia das mulheres, então, preto velho, fala para vocês assim, acreditem e trabalhem, né, na mentalização, claro que na realização, de que vocês podem conseguir o que vocês desejam, sabe aquela história, tudo é possível, eles falam assim, vocês estão num momento maravilhoso, né, para se dedicar, para botar foco, no que é importante, no que vocês sabem que precisa, é, trabalhar nesse momento, é o que vocês precisam buscar, tá, um momento de muita boa sorte, aqui preto velho traz sim abundância, e eles falam assim, quando você alcançar um determinado patamar aí, você vai conseguir doar algo, né, e não necessariamente, pessoal, é dinheiro, né, vamos entender que é o tipo de caridade, você pode ajudar uma pessoa com uma palavra, você pode ajudar uma pessoa com um ensinamento, tá, a gente tem vários tipos de fazer, várias formas, na verdade, né, para fazer caridade, aqui é isso que o preto velho está falando para vocês, tá, mas ele traz realização, ele traz abundância, ele traz uma integração, algum tipo de entendimento aqui, ou entre a família aí, que vocês convivem diariamente, né, ou alguns problemas aí, que começam a ser resolvidos também, tá, preto velho fala, quem está nessa opção, número dois aqui, talvez vocês ainda não estejam, né, vibrando, vocês ainda não estejam, é, sentindo essa boa sorte, tá, o que que é necessário aqui, que vocês se alimentem, tá, é, tanto o teu corpo, a tua alma, teu espírito, a tua mente, né, de coisas boas, tá, se alimentem com coisas saudáveis, tanto alimento, alimento, comida, né, quanto que vocês consomem, sempre falo isso pra vocês, né, e aqui é o que ele está pedindo, trabalhar um pouquinho mais essa vibração, já falei na opção número um, saia da reclamação, entre na gratidão, tá, a vida muda consideravelmente, quando a gente trabalha mais pela gratidão, do que pela reclamação, às vezes você vai reclamar, que você não consegue alguma coisa, né, ao invés de reclamar, pede a espiritualidade, ai, sei lá, estou conseguindo um emprego, que droga, né, não consigo um emprego, porque está difícil, né, ao invés de você partir, pra esse lado, se conecta com uma entidade que você tem afinidade, né, vamos supor a vovó que, vó cambinda, me ajuda, né, vó cambinda, dá uma força, né, pra eu conseguir um novo trabalho, pra abrir uma nova porta de trabalho, é muito melhor do que a gente trabalhar na, na reclamação, né, falei na opção número um, vou repetir aqui, a reclamação traz obsessor, a gente traz energia pesada, baixa a vibração, né, quando a gente baixa a nossa vibração, é que eles se aproveitam, tá, mas, vamos trabalhar por esse positivo, né, tá muito bonita aqui essa primeira mensagem que eles trazem, tá, então, um momento muito próspero, um momento, muito abundante, um momento de trabalhar a gratidão, já vai agradecendo as bênçãos que estão chegando na sua vida, tá bom? Vamos ver o que mais que o Preto Velho traz pra vocês. Gente, não tenha medo do sucesso, tá, não tenha medo do sucesso, não tenha medo de brilhar, e não tenha medo de mudança, tem muita gente que às vezes não consegue alcançar teu objetivo por medo de mudar, tá, outro ponto muito importante que vem, já falou muito no vídeo de ontem, tá falando muito no vídeo de hoje também, certo, espiritualidade trabalhando pra isso, faça escolhas, né, todo mundo, pelo menos, a maioria das pessoas tem o grande poder de escolher, certo, então assim, faça por escolhas que, claro, beneficiem você, né, às vezes tem que ser um pouquinho egoísta, tá, e, outro ponto importante, pare de desconfiar, principalmente da sua capacidade, preto velho fala, tem pessoas tão inteligentes aqui, tem pessoas tão competentes, tá, para de desconfiar, outra coisa, a raposa pra mim aqui, ela vem muito na mania de perseguição, e eu já falei isso pra vocês também, parem com mania de perseguição, ai, fulano não gosta de mim, fulano faz isso, dane-se fulano, tá, segue a tua vida, você tem caminhos abertíssimos aqui, vocês estão entendendo, né, que não é, não sou eu que falo que vocês têm caminhos abertos, aqui preto velho está confirmando, caminhos abertos e iluminados, né, iluminados pra vocês conquistarem o que vocês quiserem, eles já falaram isso no baralho deles, e aqui eles estão falando, use a esperteza, a inteligência de vocês, não é, pra construir alguma coisa, não só pra sacar a maldade do outro, tá bom? Vamos ver o que mais. Sim, tem alguém aqui pedindo alguma ajuda, né, e sim, gente, a oração ajuda, a força da tua fé, com certeza ajuda, ajuda você a readquirir o equilíbrio que você precisa, tá, e aqui é pelo esforço mesmo, é pelo esforço, é pelo tempo, é a ideia de não querer tudo pra ontem, né, ainda hoje conversei com uma amiga minha, a gente falando dessa questão do imediatismo, né, a gente acende uma vela, quer que o negócio aconteça daqui a pouco, não é assim que funciona, por isso a paciência, por isso o saber esperar, por isso, entender que tudo tem um tempo pra acontecer, se não aconteceu agora, é porque não era pra acontecer, e às vezes tem umas pessoas aí, que tomam umas puxadas de tapete, gente, sempre que acontece isso, é assim, é, eu aprendi muito a sair do vitimismo, né, achar que o outro, tudo a culpa do outro, o outro quer me ferrar, o outro tá fazendo alguma coisa pra mim, tá, é porque provavelmente eu permiti, né, eu bobiei ali de alguma forma, e às vezes a espiritualidade deixa pra gente aprender, nem que seja pra gente aprender a largar de ser besta, tá, aprender a largar de ser bobo, então, às vezes a gente tá focando muito no outro, aí eu preciso ajudar fulano, ciclano, beltrano, e tá esquecendo, né, tá esquecendo da própria vida, a espiritualidade faz o que? Ajuda todo mundo, e você fica ali, por quê? Porque você tá se colocando em último lugar, então o preto velho vem falando que é momento, e é um momento assim, ímpar, pra vocês se colocarem em primeiro lugar, tá, muita gente tá vivendo muito desconforto, sabe aquele aperto no peito, né, aquela sensação estranha, aquela sensação de vazio, alguém até colocou nos comentários, que se sente oco por dentro, é bem isso mesmo, né, só que assim, o que é que você tá fazendo pra preencher esse buraco que tá oco? Gente, que seja oração, que seja meditação, que seja olhar pra dentro, né, comece sempre por você, sempre falo, gente, é muito importante a gente trabalhar o nosso interno, a gente melhora internamente, não tem como isso não refletir na parte externa, eu melhoro a minha forma de me tratar, a forma de pensar, gente, isso vai refletir fora, e é isso que o Preto Velho tá falando pra vocês, tá, então, dê atenção a vocês, certo, no mais, tá, eles estão falando sim, de alguma, alguém prometeu algo a vocês, e essa promessa não vai ser cumprida, tá, vocês, sim, podem se sentir traídos, mas é tal história, a gente às vezes tem que aprender a não colocar tanta expectativa no que o outro fala, tá, então, tem promessas aqui que não são cumpridas, e aqui, ó, são promessas que já tem um bom tempo, e são de pessoas que talvez sejam espiritualizadas, que se dizem espiritualizadas, aquela pessoa que, ah, eu vou na igreja toda semana, eu rezo o terço, eu vou no terreiro, eu faço as minhas coisas, tá, e eu vou te ajudar, essa pessoa falou, mas não vai, tá, então, faça por você, por isso que eles estão puxando tanto aqui a mãozinha de vocês, né, pra não falar a orelha, é, faça por vocês, certo, e saiam da sessão nostalgia, saiam daquela história, ah, saudade de quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, é, o passado, gente, é pra experiência, não tem como a gente apagar o passado, né, não tem como fechar a porta, é, colocar tudo num, num baú e jogar fora, né, mas as experiências, a gente pode aproveitar, e é isso que eles estão pedindo, não vibre nessa tristeza, tá bom? Gente, mudanças estão sim, tá, mudanças estão acontecendo, mudanças já estão se concretizando aqui, é, grandes mudanças de vida, o dinheiro que você precisa vai chegar, né, é a tal história, as coisas estão acontecendo de forma natural pra cada um de vocês, é isso que Preto Velho quer que vocês entendam, tá, sem desespero, tá, sem desespero, porque as coisas vão se resolver, tem muita gente aqui que vai conseguir resolver pendências financeiras, ou até pendências de documentação muito antigas, tá, papéis antigos aí, certo? Então, muita calma nessa hora aqui, as coisas vão melhorar, tá, recado de Preto Velho, aqui também vai ter uma melhoria emocional pra vocês, vocês ficando um pouquinho mais seguros, tá, a avó vem falando pra vocês, sabe o que? meu filho, é, problema todo mundo tem, né, dificuldade todo mundo passa, então assim, aprenda a entender, tá, aprenda a colocar, atenção, essa carta aqui fala muito de vocês colocarem atenção no que precisa ser, cuidado nesse momento, certo, presta atenção, você precisa cuidar do que? da tua saúde, do teu trabalho, do teu relacionamento, dos teus filhos, né, o que que é o foco principal agora da tua própria vida como um todo, é isso que a avó tá falando, o recado dela aqui é direto e reto, certo, ela fala, as coisas vão mudar, né, ok, momento difícil, momento difícil, mas vai passar, gente, vai passar, tá, não fica mergulhado aí, não fica potencializando essa tristeza, né, não fica, foi o que eu falei, vou ser chata repetitiva, repetitiva, mas não fica reclamando, que só piora, tá bom? Mantenha o foco no que vocês precisam, no que é importante, vamos ver o que mais, aqui vocês vão receber algum recado também, algum recado bem importante, um recado inclusive, tá, dessa senhora aqui, está na nossa mesa hoje, então com certeza, aqui é recado de vovó cambinda, gente, não é de nenhuma outra preta velha, tá, é ela que veio especificamente falando pra vocês, dando essa força e pedindo pra muitas pessoas, terem paciência e entender que vai passar, tá, outro recado dela, solta essas malas sem alça que vocês estão carregando, tá bom, mala sem alça, aquela pessoa aproveitadora, aquele sanguessuga, aquela pessoa que só te procura quando precisa de alguma coisa, solta isso, tá, vamos ver o que mais, olha, eu tenho aqui, tinha certeza que vinha a Xangô, tá, eu tenho o Xangô e a Manjá, trazendo algum tipo de renovação, e algum tipo de colheita pra vocês, vocês estão entendendo, porque que eles estão pedindo paciência, as coisas vão acontecer, outro ponto importante, é, tem alguma coisa escondida, tá, que vem à tona aqui, e vai ser libertador pra vocês, uma revelação, um inimigo, aqui pra mim vem uma inimiga, tá, é, ela é uma pessoa que, muito atriz, digamos assim, essa pessoa vai ser revelada, tá, vocês vão ter alguma confirmação aí, e é muito interessante que isso, assim, vocês vão soltar uma tonelada dos ombros de vocês, tá, então, isso tá muito forte aqui, principalmente na linha de Xangô, Xangô veio muito forte aqui, na hora que eu tava reorganizando a mesa aqui, veio, veio a, a energia dele veio muito forte aqui pra mim, né, eu logo imaginei, eu falei, vai ter um recado de Xangô pra alguém, então, Xangô tá ajudando, tá, tá ajudando a tirar máscaras aqui, a revelar muita coisa, pra algumas pessoas, né, não vai ser nem, é, a revelação de uma grande inimiga, né, mas você vai tirar a venda dos olhos, tá, às vezes você está floreando uma situação aí, que não tem que florear, né, sabe que a pessoa mente pra você, e você não quer assumir, tá, isso é você com você, tá, no mais, tanto Xangô quanto Iemanjá, trazem aqui, uma grande colheita, tá, vai acontecer sim, uma grande renovação na vida de vocês, certo, ela fala também, tá, e aqui a vó tá falando pra vocês, buscarem um pouquinho mais aí, é, pra tratar o emocional, né, principalmente casos aí mais depressivos, medicina complementar, lembrando, sempre o médico convencional, mas procurem a medicina complementar, certo, fitoterápicos, mas procurem pessoas que entendam pra orientar vocês, profissionais, vocês vão chegar logo logo num patamar da vida que talvez vocês nem acreditem, tá, nessa felicidade que muita gente busca, outra coisa, Preto Velho tá falando aqui, tem uma iniciativa, né, vocês viram que tá falando muito pra olhar pra vocês, é aquela história, eu tô esperando fulano, né, a gente viu aqui, alguém criou a expectativa e acaba se magoando, então assim, tem uma iniciativa, preciso fazer tal coisa, vai lá e faz, é, a história de não depender das pessoas, tá, e aqui não depender pra coisas sérias, tá bom? recado especial pros meninos aqui, tá, olha, os pretos velhos pedem a vocês, gente, cuidar da vitalidade, tá, e em que sentido? Tá precisando trazer momentos mais animados pra vida e vocês vão encontrar isso, certo, momentos de descontração, algum hobby que vocês têm, alguma coisa que deixe vocês felizes, sei lá, eu gosto de ir no estádio assistir o jogo, vai, eu gosto de, não sei, fazer compra, vai, tá, eu gosto só de andar no shopping, vai, tá, cada um sabe aí o que lhe faz feliz, mas eles estão falando da necessidade de vocês se darem esse tempo, de ter um momento animado, um momento feliz, um momento onde vocês têm prazer em fazer as coisas, certo, isso funciona como uma limpeza, né, quando a gente sai, quando a gente faz coisas diferentes, ou até tá em contato com as pessoas que a gente gosta, e se diverte, sabe que, essa carta aqui da vitalidade, ela me passa muito aquela história, sabe quando a gente ri, que dói a barriga, dói até os músculos aqui da boca, é isso que eles falam que vocês estão precisando, dá aquela esparecida, tá, dá aquela, aquela passeada, é, transformar, é, às vezes os períodos mais difíceis, e eles falam aqui, tem homens aqui, podem ser homens, podem ser, né, as pessoas importantes, os homens importantes da vida de vocês aí, tem gente com uma habilidade aqui incrível, sabe aquela pessoa que dá no empingo da água, é isso, tá, transformar o negativo, a carta da vitalidade, fala, é, da espiritualidade direcionando, ajudando vocês, a transformar o negativo, em positivo, tirar proveito das situações, é aquela história, a pessoa achou que tava te empurrando, pra sarjeta, mas na verdade, ela te tava, tava te dando empurrão, pra um crescimento na vida, tá, então, preto velho fala dessa energia, de muito crescimento aqui, só que precisa dar aquela descansada, talvez, tem gente que deve estar trabalhando muito, se dedicando muito a um projeto, e momento de, né, cuidar disso, tá bom, cuidar um pouquinho de você, certo, vamos ver que mais, a gente perdeu o baralho, tá aqui, vamos ver que mais que eles trazem aqui, no geral, gente, né, tirando só essa questão dos homens aqui, eles vêm reforçando essa história, tá, sejam transparentes com vocês, tá, sejam transparentes com vocês, com o que vocês sentem, tem gente que não sabe direito aqui o que sente, né, ou às vezes não quer expressar, não quer assumir, tá, a gente vem na força de mamãe Oxum aqui, pra ajudar vocês a entenderem os sentimentos, tem gente que não entende, que nem aquele, esse vazio que muita gente passa, né, essa, essa história de não encontrar um rumo na vida, não encontrar um caminho, sejam transparentes, o que vocês gostam, o que vocês querem, né, vocês sabem, já falei pra vocês, anota, gente, usa papel e caneta, né, vamos ser antigo aqui, vamos usar papel e caneta, parece que não, gente, mas é um exercício poderoso, e, não, vocês não vão descobrir isso na primeira vez que vocês escreverem, isso também vem com o tempo, a questão da paciência do exercício, né, da repetição aqui, é muito importante, tá, eles trazem também aqui uma pequena confusão de sentimentos, mas que vocês também vão conseguir resolver, certo, vamos ver o que mais, gente, tudo que for viagem, deslocamentos aí que vocês vão fazer nos próximos dias, a gente viu já na opção número 1, aqui também, tá me falando, né, então assim, reforcem, tá, por favor, as proteções de vocês, certo, nesse caso aqui, né, eu vejo movimentações, pode ser inclusive as movimentações do dia a dia, então, essa carta traz algum tipo de problema, algum tipo de prejuízo que é causado por terceiros, certo, então alguém pode acabar prejudicando vocês, nem sempre é intencional, às vezes pode ser, tá, mas só vou pedir para vocês, reforcem, tá, as orações quando vocês principalmente estiverem em trânsito, estiverem, sai de casa, né, sai do trabalho, tá na rua, tá no trânsito, principalmente quem dirige aí, eles estão falando muito disso, tá, mudar essa energia, às vezes você está dirigindo ali, está pensando, coisa ruim, de novo, muda essa vibração, começa a cantar, não sei, né, é, não sei, tá, mas muda muito essa vibração quando você estiver fora, certo, em outro ponto aqui, Preto Velho fala de uma pessoa distante, é interessante porque vocês são submetidos a um mau olhado aqui, né, vocês estão aí, parece que um pouquinho mais abertos a um mau olhado, a uma energia de uma pessoa que está distante, gente, parece que ela consegue, ela se conecta, ela rouba a energia de vocês de alguma forma, tá, então também precisa aprender a se blindar disso, quando eu falo, a pessoa rouba a energia de alguma forma, vocês sentem, né, sei lá, às vezes vocês vão entrar no perfil da pessoa para olhar alguma coisa, tá, às vezes vocês abrem a foto do WhatsApp, tá, isso acaba sendo um ponto de conexão, parece bobo, mas não é, tá, então evitem fazer isso, certo, evitem, né, dar munição aí para que esse, esse mau olhado chegue até vocês, certo, vamos ver, não se deixem cair na fraqueza, tá, principalmente fraqueza espiritual, muita inveja aqui, eu falaria para vocês assim, muita inveja, alguém também perguntou, é, do alho, tá, quando vai em um ambiente pesado, gente, alho junto ao corpo, sempre falo para as mulheres aqui, o melhor lugar para carregar, é nessa lateral aqui, né, embaixo da axila aqui, nessa lateralzinha que fica o sutiã, coloca o alho do lado esquerdo, tá, os homens, é legal também colocar do lado esquerdo, coloca no bolso da calça, só cuidado, né, pode sentar, daí vai vir aquele cheirão de alho, entrou no lugar, ficou lá, fez o que tinha que fazer, a hora que saiu, passou pela primeira encruzilhada, pede licença, dispensa aquele alho, e agradece pela proteção, acabou, esquece, tá, é muito simples, façam, mas eu aconselharia vocês aqui, principalmente nos próximos nove dias, a reforçar as proteções de vocês, para as movimentações, e para a inveja e o olho gordo aí, tá, sim, tem aumento de família aqui, preto velho fala de família aumentando, então, podem ser vocês, pode ser que entre, né, alguém comece a se relacionar, pode sim ser uma gravidez também, tá, mas tem aumento aqui, da família, preto velho fala que alguém também aqui, né, para você parar de aumentar os próprios problemas, problemas, certo, então, hora de você diminuir, tá, não tem problema que você não possa resolver, né, não tem problema sem solução, é isso que vocês precisam vibrar, é isso que vocês precisam pensar, tá, é, ele também traz aqui, né, é interessante que nessa última parte da leitura, fala de, é, solucionando problemas de saúde, problemas complicados, e a gente tem essa energia da saúde aqui, o reequilíbrio, né, do teu corpo físico, sendo renovado, sabe aquela energia de criança, aquela disposição, vocês vão conseguir aí, dentro, né, tem pessoas passando por tratamentos mais longos, então, assim, não é de um dia para o outro, tá, mas eles trazem aqui para mim o prazo de mais ou menos 4 a 5 semanas, sabe quando a saúde está ok, está tudo zerado, você fala, estou curado, né, vou seguir a minha vida, é isso, é, só que vai seguir com mais alegria, inclusive, com mais disposição, com mais energia, é aquela energia da criança mesmo, tá bom, certo, gente, então é isso, esses foram os recadinhos de preto velho, agora eu vou explicar para vocês, tá, alguém perguntou da limpeza do sal, que eu falei no vídeo de ontem, né, no vídeo da Pomba Gira das Rosas, uma limpeza muito simples, o que vocês fazem? Vocês vão pegar qualquer potinho, tá, eu nunca recomendo que façam isso com um pote de plástico, pode ser um potinho de cerâmica, né, pode ser um potinho de vidro que você tenha, um potinho de louça, vocês vão colocar um bom punhado de sal grosso ali, e, é, vocês vão, é, determinar, façam a oração de proteção, chame a família espiritual de vocês, é, e vocês vão determinar que aquele sal vai sugar toda a negatividade, qualquer energia negativa, densa, que esteja na tua casa atrapalhando, bloqueando, tá, então você vai passando por todos os cômodos, sempre começa do último para frente, porque a gente vai estar tirando, a gente vai estar mandando para fora, tem pessoas que falam, ah, eu não faço no quintal, eu quando faço, eu faço em tudo, tá, o quintal faz, eu moro em casa, né, quem mora em casa, mas o quintal faz parte da nossa casa, então vai passando por todos os cômodos, vai rezando, né, vai mentalizando, vai falando em voz alta, se você puder, vai passando como se fosse a defumação mesmo, o sal vai, ah, puxando, né, o sal sim ali vai ser uma esponja de toda e qualquer negatividade que esteja na sua casa, fez isso, vai ir direto para a rua, tá, então, já coloca numa sacolinha, coloca na tua lixeira, ah, eu moro em prédio, já sai pelo corredor aí, já deixa uma sacolinha fácil e já coloca esse sal ali e lixo, não mantém isso para dentro da sua casa, é uma limpeza, é muito simples, mas é muito forte, quem quiser colocar um pouquinho de água, mas é pouco, gente, não é para fazer uma sopa não, tá, vamos supor, você pega um potinho desse tamanho aqui, você enche ele de sal, uma colherzinha de água, vocês podem colocar, não é necessário, tá, mas eu sei que algumas pessoas vão querer fazer, podem fazer água também, vocês sabem que é um alimento poderosíssimo, a gente falou bastante de água aqui hoje, então façam, tá, é, podem fazer uma vez por semana, principalmente se a sua casa for muito movimentada, às vezes você tem contato com pessoas pesadas, trabalha num ambiente complicado, podem fazer uma vez por semana para limpar, tá, e depois vocês podem fazer alguma defumação até, ou se você tiver um incenso até de uma qualidade um pouquinho melhor, né, incenso natural, inclusive, use ervas para atrair, ervas para acalmar, ervas para harmonizar, aí eu tenho a erva seca, posso acender? Pode, deixa ali vibrando um pouquinho no ambiente, tá, pô, quero acender um alecrim, que eu gosto, legal, uma alfazema, né, use essas, essas ervas gostosas, ai, não tenho nada disso, sempre falo, vocês podem usar alfazema, tá, alfazema líquida, aquela da camponesa mesmo, põe no borrifador e também vai borrifando, ela ajuda a limpar, ela ajuda também a trazer coisas boas, tá, mas quando a gente faz algum tipo de limpeza, não é legal só a limpeza, é legal fazer uma limpeza, que nem o banho, né, faz uma limpeza e faz uma, uma atração ali, né, não deixar o campo muito aberto, tá, então é isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, vocês tenham gostado aí da leitura, muita gratidão a todos, fiquem com Deus, e a gente se encontra nos próximos vídeos, tchau, tchau.